Oi, tudo bom? Eu sou a Fernanda Florê do blog VestidaDeNoiva.com e hoje eu vou falar 5 coisas que eu mudaria do meu próprio casamento. Então, pra quem não sabe, eu sou casada já há 8 anos, eu casei no comecinho de 2008. Muita coisa mudou de lá pra cá, da indústria de casamentos, principalmente naquela época que eu casei e não haviam tantos fornecedores, tantos profissionais no mercado que nem vocês têm a opção de escolher hoje. E mudou também muito a informação. Imagina que quando eu casei, eu fui noiva em 2007, gente, não existiam blogs, não existiam vídeos no YouTube, não existia um monte de revista, evento, nada disso que acontece hoje. Então, não existia essa informação toda por aí de ideias, tendências, que vocês noivas têm acesso hoje. Então, assim, na verdade, é lógico que eu continuo amando o meu casamento. Pra mim, foi a melhor festa da minha vida. Eu não trocaria de forma nenhuma o noivo. Continuo muito apaixonada. Então, isso, assim, mesmo os profissionais que trabalharam no meu casamento, virei amiga de muitos deles, tenho o maior carinho por todos os envolvidos no casamento. Acho isso muito importante. Isso eu não mudaria. Mas, como já se passaram 8 anos, acho que ao longo do tempo também, até a nossa estética vai ficando mais refinada, sabe? A gente vai ficando mais seletiva. Então, é lógico que hoje a festa seria completamente diferente, porque muda muita coisa em 8 anos. Mas, assim, o que eu gostaria de dar as dicas, assim, do que eu mudaria mesmo, são, número 1, o horário. Eu casei à noite, festa padrão, assim, no horário noturno. Eu acho que aqui no Brasil, a maioria das pessoas casam à noite, porque é nossa tradição, entre aspas, de gostar de balada, de querer que a noite, desculpa, que a festa vá à noite adentro, de ficar apostando até que horas da madrugada foi a festa até o dia seguinte, teve after hour, teve café da manhã, etc. Na verdade, nada disso combina comigo e com o meu marido. A gente não é nem tão noturno, nem de sair para a balada, nem de ficar dançando até altas horas, nada disso. A gente é muito mais tranquilo. É que na época que eu casei, nem se falava aqui no Brasil sobre casar de dia ou à tarde. Era uma coisa que não era comum. E no lugar que eu casei, nem seria possível, porque eu casei no clube e o local era aberto durante o dia para os sócios e eu só poderia usá-lo, usar o salão à noite mesmo. Então, nem seria possível. Então, na verdade, na época, nem passou pela minha cabeça casar em outro horário. Hoje, se eu fosse casar hoje, com certeza seria à tarde. As festas, eu acho que duram muito mais, porque os convidados estão muito mais descansados. Eu acho muito legal começar o casamento à tarde ou mesmo de manhã com o almoço e a festa ir a tarde inteira até à noite. De verdade, as pessoas ficam com medo achando que a festa vai ser curta, mas as festas costumam ser muito mais longas porque os convidados estão descansados e não tem aquela coisa, sabe, de jantar muito tarde, de ficar de madrugada. Não, é tudo muito mais tranquilo e gostoso, na minha opinião. Acho que hoje, aqui no Brasil, existem vários locais já com essa possibilidade de você casar durante o dia ou a tarde, na praia, na fazenda, em lugares que têm bastante contato com a natureza. Eu acho muito legal mesmo. Com certeza, eu pensaria mais nessa questão do horário. Só queria falar também que não escolho o horário só porque quero ter fotos bonitas ou porque isso ou porque aquilo. Eu acho importante combinar com o estilo dos noivos, né? Então, que nem eu falei, eu não casaria novamente à noite porque nem eu nem meu marido somos baladeiros. Então, não combina com a gente ficar acordado numa festa à madrugada dentro. Mas se combina com você e muitos casais são baladeiros, tá ótimo. Então, eu acho importante escolher o horário de acordo com o estilo dos noivos e da família, dos amigos. Número 2, a lista de convidados. Essa parte é mais polêmica. Na verdade, hoje eu tenho certeza absoluta que se eu fosse casar novamente seria um mini wedding pra no máximo 80 convidados. E as pessoas falam, ah, isso é porque você já casou, então você já teve uma festa grande, convidou todo mundo, então agora você faria uma menor. Pode ser, sabe? Na verdade, combina comigo festa pequena. Eu gosto de festa pequena, que todo mundo se conhece, que a energia é muito boa, que as pessoas realmente te amam, estão ali por você e não só pela festa. A minha festa de casamento nem foi tão grande, foi pequena, na verdade, foi pra 200 pessoas, eu faria uma menor ainda. Acho que depois que a gente casa, sabe? Que a gente vê que, de repente, aquela pessoa que você achava que era super amiga não deu nem a menor bola pro seu casamento, fulano de tal nem lembrou de te mandar um presentinho qualquer, tal pessoa nem justificou porque que não foi ou não foi no casamento, não sei quem falou mal da festa, não sei quem você perdeu contato. Depois que o casamento passa, você dá mais importância pra essas coisas, assim, pra quem realmente, verdadeiramente, estava lá de coração e curtiu com você, sabe? Pessoas que você achava que eram amigas e que, na verdade, não fariam mais tanta falta no dia se não estivessem lá. Então, realmente, acho que a primeira vez que a gente casa, a gente quer convidar todo mundo e espalhar notícias e se divertir com todo mundo, mas depois a gente vai ficando mais seletivo de quem a gente quer perto da gente. Eu acredito muito em energia positiva perto da gente, sabe? Quais pessoas com quais energias você quer dentro da festa mais importante da sua vida. Então, com certeza, hoje eu seria muito mais seletiva na minha lista de convidados. Número 3, que tem até relação com esse assunto número 2, são os padrinhos. Então, padrinhos, a mesma coisa. Na verdade, eu tenho padrinhos do meu casamento que eu nem sou mais amiga, que eu nunca mais vi na vida. Fora os casais que se separaram também, né? E eu nunca mais vi um dos dois. Isso não tem como prever, infelizmente. Mas eu acho também que muita gente escolhe os padrinhos pensando nos amigos, nas pessoas que fizeram parte da sua vida. Sei lá, eu seria muito mais seletiva mesmo de ter menos padrinhos, mais ligados à família, que são as pessoas que vão estar sempre com você, do que querer ter padrinhos só porque é muito amigo nesse momento, ou porque fizeram uma viagem junta, ou porque é isso, porque é aquilo, ou querer ter um monte de padrinhos, porque você quer convidar todos os seus amigos. Eu recebo depois muitos e-mails de noivas contando que, na verdade, escolheram os padrinhos com o maior carinho, e os padrinhos, na verdade, sabe, foi uma confusão para alinhar a roupa de todo mundo, nem ajudaram em nada, nem oferecer ajuda para resolver alguma coisa do casamento, participar. Acho que hoje as pessoas estão muito individualistas, né? Muito sem tempo, muito sem querer participar verdadeiramente do momento do outro. Então, escolha com muito carinho quem vai participar do seu momento. Eu espero, fundo no meu coração, que ninguém mais escolha padrinhos pensando no presente. Será que existe isso ainda? Antigamente se falava, né? Convidar fulano só para ganhar um presente mais caro. Pelo amor de Deus, gente, isso é horrível. Então, padrinhos são as pessoas que estão abençoando o seu casamento. São as pessoas que estão ali naquele momento, realmente para eu tomar conta de vocês como casal, abençoar a união. Pensa nisso com carinho. Quarto tópico, a comida. Não que a comida do meu casamento foi ruim, não foi ruim. Eu dei atenção para esse ponto na época do meu casamento também. O que acontece é que eu casei no clube, e não podia ter buffet de fora, era do próprio local, e era comida de clube, comida padrão, básica, assim, estava gostosa, mas nada demais. Hoje, eu acho que eu nem casaria no mesmo local por conta da comida. Eu iria querer alguma coisa melhor. Eu estou falando isso porque, primeiro, porque eu adoro comida, mas eu estou falando isso porque, realmente, numa festa, comida e bebida é muito importante. As pessoas, às vezes, falam, ah, mas as pessoas vão para comer, beber, deveriam ir lá por mim, para dançar, para aproveitar o momento. Mas festa é isso. As pessoas têm uma expectativa alta da sua festa, né? As pessoas têm a expectativa de ter alguma coisa melhor, diferente e gostosa. Comida comum você come em casa. O legal de organizar festa é isso, né? Você pensar como você pode superar a expectativa dos convidados, como você pode proporcionar uma experiência nova. Eu acho que festa, hoje em dia, está muito relacionada a uma experiência gostosa que você vai viver. E comida, sem dúvidas, faz parte dessa experiência. Então, eu daria muito mais atenção à parte de comida e bebida, de, realmente, eu não estou falando de ser uma coisa cara, ou uma coisa sofisticada, ou uma coisa estranha, que ninguém sabe o que é, sabe? Mas de você proporcionar experiências bacanas em relação à comida. Uma coisa que está muito em alta são as estações. Então, ao invés de você ter o ponto de buffet que forma aquela fila, ou ter o serviço empratado, que torna a sua festa um pouco mais engessada, eu teria vários pontos de bufês com comidas diferentes. Então, uma estação de comida japonesa, que eu adoro, uma estação de massas, que eu também adoro, uma mesa com comidinhas que os convidados possam se servir o tempo todo da festa. Criar uma experiência gastronômica nesse sentido. Isso, com certeza, seria uma coisa que eu faria diferente no meu casamento hoje. Por último, e acho que mais importante, a cerimônia religiosa. Eu confesso para vocês que eu acho que na organização do meu casamento eu fiquei muito mais preocupada com os detalhezinhos da festa de casamento, o docinho, a cor do detalhe do não sei o que, da lembrancinha disso, daquilo, do meu vestido, etc, etc. E, para mim, a cerimônia era uma coisa que ia ser rápida e que, não sei, a gente fica muito mais na expectativa da festa, né? De querer aproveitar a festa com os amigos, de querer dançar, de querer isso, de querer aquilo. E eu me arrependi um pouco. Eu acho que o principal do casamento é a cerimônia religiosa. Aliás, o casamento é isso, é o matrimônio entre duas pessoas. É a cerimônia... Eu lembro que eu nem liguei para a decoração da cerimônia religiosa, por exemplo, porque, para mim, ia ser uma coisa tão rápida que eu não queria nem gastar muito dinheiro com aquilo da decoração da cerimônia, com a música da cerimônia. Hoje, eu acho que o mais importante é a cerimônia. Na verdade, de toda a festa do casamento, a lembrança que eu tenho maior na minha cabeça foi do padre falando e eu os declaro marido e mulher. Para mim, essa parte foi muito emocionante. Eu lembro direitinho. Eu fico emocionada só de lembrar. Eu acho que o que pode tornar o seu casamento mais único e especial é a parte dos votos dos noivos um para o outro, a emoção ali do momento, de viver realmente essa tradição da troca de alianças, dos votos, de tudo, do primeiro beijo, de casados, etc. e ter essa lembrança da cerimônia bem forte. Então, se dediquem à cerimônia religiosa também, quem vai celebrar, dessa pessoa conhecer os noivos, de ter um discurso, de ter um voto especiais. Eu acho que vale muito a pena. É a maior lembrança que você vai ter da sua festa, com certeza. Espero que tenham gostado. É sempre assim. O casamento, a gente sempre, depois que casa, mudaria uma coisa ou outra. O bom é que a gente tem várias festas pela vida. Você pode não casar de novo com outras pessoas. Não é isso. Mas você pode fazer bodas e ir corrigindo as coisas que você gostaria de mudar do seu casamento. Mas casar é muito bom. Eu recomendo muito. Não esquece de curtir o vídeo e deixar algum comentário contando o que você mudaria do seu casamento, se você já casou. E se inscrever aqui no nosso canal para acompanhar todos os vídeos. Beijo. Tchau, tchau.